E as ervas do nosso... Este sábado, dia 21 de janeiro, o prefeito Júnior Cascaria, acompanhado do secretário adjunto de Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, Hermeson Macedo, realizou a distribuição de sementes do programa Mais Produção no povoado Lagoa Bonita. Acompanharam a comitiva a atual secretária de Educação do município, Ângela Galvão, e também o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, doutor Wilberto Câmara. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante e o professor, Há quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sul.